É para uma amiga minha que acabou de saber que vai ser mãe, é isso, é, cara, é, para mim é a melhor coisa da vida, eu escrevi outro dia que é quando a vida passa para a primeira divisão, respeito muito quem não quer ser, mas, nossa, eu sou feliz demais sendo mãe, eu estou agora, tipo assim, excitada de pensar que eu vou chegar em casa e vou ver um filme com os meus filhos. Obrigado.